Então gente, se vocês gostam dos meus vídeos, eu peço que vocês deixem os comentários e também deixem a sua curtida, pois vai ajudar no meu trabalho e eu sempre vou fazer vídeos novos e também vou trazer até outros conteúdos da área da estética, se vocês quiserem. Tchau, tchau. 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 O que é isso aí? É mais um bom aí, então? É, isso aí. Música Os outros vêm com facilidade, né? É Os outros vêm Obrigado. Meus amores, não esqueçam de se inscrever no meu canal Para vocês não perderem nenhum vídeo novo E até o próximo vídeo